Música Morre um, dois, três, agora é nossa vez Fazemos com o defunto o que você não fez Tessa machadada, nessa desgraçada Nós somos pesadelos e não conto de fada Direto do inferno, chegou sua tormenta Aqui não tem beleza, é só letra anjeita Falando de satã, sondomia, assassinato Nós somos doentios, mas isso é só um fato Tremendo cemitério, trocando nosso som Estupre um cadáver, saiba como é bom A gente não tem ética e não queremos ter Tô pouco me fodendo, se vamos morrer Quem disse que Jesus irá vir pra nos punir É mais fácil encontrar na minha frente o sacio Aqui ninguém maqueia, que não tem sensu Isso é horror, cória, demência nua e crua O que posso fazer se gostamos da maldade? Nós somos terror gangue, escrotos de verdade Pra que se esconder numa letra em inglês O papo aqui é reto, só vale em português Futural e barulheira, eu sei se é legal Mas tem que ser explícito pra não ter paga pau Eu ando mascarado porque não quero ibope Prefiro o seu ódio, mas cê não virou pop E você, cê foda o que? É, eu foda um bagulho pesado, ganhando metal, sabe? Mas cê é mal ou é o que? Minha bosta, poluição sonora ou vômito musical Você pode escolher de qual que você fala mal Aqui não tem maquiagem, gostamos da maldade Terror gangue, parasita ou se estamos de verdade Que faz letra nojenta e só fala da maldade Temos muita atitude, não pagamos de covarde Insaníssima trindade, é o que nós somos Em rolê de satanista, nós também já fomos Você fica deprimido, porque não faz sucesso Promover suicídio, é o que eu quero, eu confesso Amor no coração, eu não sei nunca sentir O ódio na minha face é o que impera por aqui Adoro o mau gosto de fazer esse som Ver você insatisfeito, isso é muito bom Pelo menos não copia, não tenta pagar de mal Aqui é horror com a brutalidade até o final Que bom, não gostou? Você tá preocupado que isso aqui é horror por O terror dos arrombados, letra feita no banheiro E gravada no esgoto, olha só o meu mau gosto Seu podre escro, reclama dessa porra Mas ouvi uma vez, um, dois, três Quem sabe agora é sua vez Se entregue ao meu sonho, acabe com sofrimento Mas não se suicida, só lamento Aqui é punheta pura, o caldo do caminhão O pus da sua ferida, a doença sem solução O caldo da diarreia, é o que você ignora Eu sou todo o lixo que cê pega e joga fora Pé 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 Legenda por Sônia Ruberti